Vamos começar essa bagaça Não bate, não bate Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo desse canal aqui de novo Estamos com o jogo mega engraçado Esse jogo é o jogo do ano esse daqui parceiro É o jogo do ano parceiro, o jogo do ano Vê só, vamos começar? Vamos começar essa zoeira? Já deixa o seu like e já se inscreve no canal aí pra ter mais vídeos como esse, beleza? E deixa no comentário aí qualquer jogo que você queira que eu faça a gameplay aqui Então vamos começar essa zoeira aqui Eita prela, vou jogar na face Basicamente o jogo é você jogar o frango na cara dos outros Eita puxa Eita prela, toquei fogo na cara Olha Menino Todo mundo ficou sem comida Posse Quatro estrelas, menino Vamos de novo, vamos de novo Tem que jogar na cara de alguém Vou jogar na cara desse indivíduo Eita Eita, tem torta atrás Caiu Caiu Esse frango é especial Tu viu o esqueleto dele É todo Que esqueleto feio da prela Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, é a meia estrela Vou tentar sacudir aqui na cara dessa tia aqui Cadê essa tia aqui? Ah, poxa Bateu bem na cara, meu filho Pra estragar o velório Puxa E aí Nós foi ganho e vencedor Meia estrela Vou ter que fazer aquela jogada de novo, tá ligado? Tem que jogar na cara desse má elemento aqui Ah, poxa Na cara Botei fogo no escada da tia Eita, poxa Pegou fogo ali Acabou com a toalha da mesa da tia, meu velho Eita, poxa Duas estrelas Será que a gente consegue cinco estrelas? Vamos lá Foco Foco, força e fé agora Será que dá pra jogar Não, não dá pra jogar a faca, né? Será que se a gente jogar Ali Dá certo A gente tem que jogar em Isso é janela, é? Caiu a peruca da velha, velho Que merda Eu não sabia que um frango de padaria Tinha uma autodestruição como essa Causava tudo prejuízo Vamos lá, vamos de novo Vamos puxar, vamos puxar E aí? Na cara de quem? E se eu jogar Será que ele só é rebimbando? Vou a peruca da velha, ó De novo, ó Quebrou a lasanha Quebrou foi tudo agora Esse galeto é super poderoso Eita, duas estrelas só Minha, esse jogo era pra ter pra celular Isso é um jogo fantástico Pra ir Eita, peruca Vou jogar na cara do tio, né? E se eu jogar assim? Caiu a peruca Todo mundo ficou preocupado, hein? Olha lá, ó Menino Que galeto vingativo, viu? Então foi seis estrelas Quase seis estrelas Eu acho que é pra destruir os pratos Será que eu consigo destruir os pratos da galera? Pera aí Eu acho que se eu jogar assim Eita, o lustre, velho Se a gente acertar no lustre Oxe, caiu lá fora Caiu lá fora, velho Meia estrela, pa Eita, uma música E agora? Será que pegou fogo, hein? É, a gente conseguiu três estrelas Tá de bom tamanho Vamos de novo Vamos de novo Que eu quero jogar galeto na cara dos outros É isso aí Vamos jogar um galetinho Pegou o meu galeto O meu galeto é de elite, parceiro Isso que é um galeto de verdade, rapaz Eita, prego Será que quanto mais distante, mais estrago? Ah, poxa Ele recochetia, doido Galeto recochetia a dor Se garante, viu? Que galeto insano, velho Vamos lá, vamos lá Tá todo mundo paradinho Deixa eu ver agora Tá, se prepara Preparando-se Vou danar-lhe aqui o galeto, hein? Pegou na cara ainda do doidão que era o rei da mesa E aí? Dei uma bica no galeto na cara do cara Tá, poxa É, duas estrelas A última vez que eu dei aquela sabugada Preparando Vamos mirar Eu acho que eu vou mirar assim, ó Porque na última vez deu mais pontos Ele recocheteia Então eu vou Eu vou mandar aqui, ó E ele vai recochetear ali Eu acho que ele vai indo direto pra cá Eita, poxa Que estrago lindo agora ele fez, viu? Olha lá Os prejuízos Vai ter que ir Parceiro Olha Cinco estrelas, parceiro Cinco estrelas Isso foi uma galetada de verdade, viu? Segura meu galeto Vamos de novo Deixa eu ver se eu posso repetir a dose Tem que dar uma galetada E tal É, foi... Esse galeto tá parecendo uma bola, né? É, não foi uma coisa... É Isso é um galeto assassino, rapaz Isso é um galeto de fã Teve poucos prejuízos dessa vez Vamos lá, de novo Mirando o lustre Dá, viu? Só não dá pra ver, né? Vou botar... Só não dá pra olhar onde o lustre tá, né? Vamos lá Quebrou os tapaué que tava ali atrás Eita, poxa Acertou os tapaué Eu ganho moral Isso é pra ir Mas não foi total moral, não Eita Olha só nos galos Tem que tocar essa na balada, rapaz Parece a trilha sonora de um terreiro, pai Essa tem que tocar na rave, mim Quem fez essa trilha sonora aqui É o melhor DJ do mundo, rapaz Deveria ser Agora vamos jogar um galetinho Vou dar na cara dele Porque eu tô com saudade Eu queria acertar no lustre, bicho Mas não pega É, meia estrela Meia estrela tá muito bom Então, é isso, pessoal Então, se você gostou Você já deixa seu like Já se inscreve no canal aí Pra ter mais vídeos como esses Beleza? É nóis E Tchau Isso aqui é fácil demais É bom demais Nasci pro trap Isso aqui é fácil demais É bom demais Eu nasci pro trap